Boa tarde, tudo bem com vocês? Um excelente quinta-feira, mais um SBT e você está no ar. Hoje, quinta, é dia de mundo pet. Você já pode mandar agora a foto do seu bichinho para a gente, para ele ficar famoso aqui no SBT, combinado? E olha, tem também hoje o especial raças, nós vamos falar sobre American Bunny. E olha, é uma raça maravilhosa, você vai amar a matéria. A gente também tem uma entrevista com várias dicas para você sair de uma vez por todas, você não, a gente. Sair de uma vez por todas da nossa zona de conforto e começar a fazer algo proveitoso no nosso dia a dia. Tem artesanato muito legal, principalmente para você aí já ficar pensando no presente do dia dos professores, pois é. E tem também o nosso TBT, porque é quinta-feira. E hoje a gente vai relembrar a família Zap, que viaja o mundo a bordo de um carro de 1928. É muita aventura, né? É o TBT do SBT e você. Nós vamos conhecer a família argentina Zap. Eles realizaram um sonho de viver viajando. Há mais de 20 anos que eles fazem isso. Um casal e quatro filhos. Agora eles estão no Rio de Janeiro e toparam conversar com a gente pelo computador. Vamos lá. Como que vocês começaram a viajar para tantos lugares assim? Oh, mira, empezamos desde o enero do ano 2000, em janeiro de 2000. E na ideia de viajar, só seis meses. Mas o mundo teria preparado outros planos para nós. E agora já faz 20 anos. 20 anos, maravilhosos anos desse estilo de vida, que é muito bonito, não é? Não temos um dia que se pareça, que seja similar ao outro dia. E como que vocês fazem com o dinheiro? Gasta muito? Bom, na realidade, quando começamos o nosso viaje, como ia ser de seis meses, tínhamos dinheiro ahorrado, nosso dinheiro. Mas depois, aos seis meses, tudo isso acabou. E eu comecei a pintar aquarela. E escrevemos um pequeno livro que contava histórias do viaje. Com esse livro podemos ir pondendo gasolina, podemos ir pondendo a nossa comida e gastos de viaje. Mas também gastamos muito, muito pouco. Porque o nosso carro não gasta nada mais que gasolina, não podemos comprar muita roupa. Então, é um gasto muito mínimo, muito, muito mínimo. Vocês conheceram muita gente, muitas comidas. Qual a experiência que vocês podem me contar agora, que vocês guardam com carinho? Ui, muitas. Sempre estão relacionadas com a gente, não? Porque quando nós iniciamos a nossa viagem, todo mundo nos dizia, não, tenham cuidado com a gente, que vocês podem atacar, podem sequestrar, podem fazer algum dano. As pessoas vão estar aí para vocês. E isso foi, em todos os países, incrível. Quando nós não sabíamos onde dormir, aparecia a pessoa indicada. E fala um pouquinho do canal de vocês no YouTube. Vocês fazem vídeos para lá, né? Estamos fazendo vídeos, sim. Temos vídeos também em Família Zap. Você vai ver muito, muito vídeos. E, mais que nada, vai haver inspiração. Porque nós não queremos mostrar. Ei, mira o que estamos fazendo. Mira o que você pode fazer com o seu sonho. Então, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês, viu? É isso. Toda quinta-feira, no nosso TBT, a gente revê uma matéria especial. Porque, olha, a gente fez tanta coisa no programa. E é gostoso, né? Olhar mais uma vez. Bom, agora eu tenho aquele recadinho importante da Unify. Para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você que está em casa e também pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. Gente, a Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, sete de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha só. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado. Mas você... Você quis avançar. Porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo. Quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular Agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify. Para você ir mais longe. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas, de Adamantina e de Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquisa lá sobre o curso que você tiver interesse e entre em contato pelo telefone 183502 7010. Não perca mais tempo e seja já um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Quinta-feira, dia de artesanato no SBT. E você e eu recebo a Ana Paula Izar, que é professora de patchwork e também de costura, que vai nos ensinar uma carteira multiuso linda. Tudo bom, Ana? Tudo, Miri, e você? Bem-vinda, viu? Obrigada. Essa aqui que a gente vai fazer é Olha Que Amor! Gente, eu achei incrível. Botãozinho. Tcharam! Aqui cabe tudo, celular, documento, fone de ouvido. Você coloca celular, você coloca fone de ouvido, se o carregador for mais fininho, dá para colocar sem atrapalhar nada, dá para colocar máscara nessa parte de plástico, porque daí é fácil de higienizar também. documentos, é uma carteira multiuso. Tudo que a gente precisa para sair de casa, assim, facinho, facinho. E tem também, ela trouxe essa versão aqui masculina, né, Ana Paula? Que é sem muito frufru, né? A gente fala masculina porque normalmente o homem é mais prático, mas tem muita mulher também que é bem prática e gosta de algo mais liso, assim. Geralmente o homem carrega pouca coisa, né? Já carrega a carteira só, né? A mulher carrega a bolsa e não sei o que, não sei o que, né? Quanto mais coisa, melhor. Quanto mais coisa, melhor, né? Então a nossa carteira tem que ser maior também, né? Ana Paula, olhando assim, parece muito difícil de ser feita. Você trouxe a máquina de costura, mas você me disse que também pode ser feita à mão, quem não tiver máquina. Pode, pode. A gente daí, a parte de plástico é um pouco mais difícil costurar à mão, mas essa parte de plástico, eu trouxe como uma sugestão para a máscara. Certo. Mas dá para fazer ela no tecido também, usando as... Eu passo a medida também para tecido, para que não tenha erro, quem quiser fazer, faz. Mas ela é simples de fazer, viu? Ela é bem prática. Na máquina, gente, claro, né? O acabamento fica muito mais legal. Mas Ana Paula disse que dá para fazer até se você quiser colado também com a cola de pano. Isso. A cola de pano, só tem que tomar cuidado que nem todas as colas pano, elas ficam coladas depois que lava. Porque elas são solúveis em água. Tá. Tem uma marca só que ela realmente... Fica. Ela fica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você faz todo esse trabalho, aí deu uma sujadinha, você lava, perdeu tudo. Ela desmonta. Ela tem que fazer outra. Então eu vou passar para vocês aí, olha, tudo que você vai precisar de material, tá bom? Você tira uma foto da sua televisão para fazer essa carteira multiuso. Ó, você vai precisar de retalhos de tecido de 30 por 30, retalhos de manta acrílica, também 30 por 30, você vai precisar de 1,50 m de viés, plástico cristal, 40, potões, e o material básico de costura, né? Ou a máquina, ou você vai precisar da linha, da agulha, tesoura, fita métrica, etc, né? Ok? Bate uma foto aí da sua televisão, porque eu particularmente achei muito prática e eu achei legal também para presentear. Isso. Dia dos professores, como a gente falou, né? É. Eu até tenho uma história bonitinha que eu perguntei para uma aluna minha, que é uma amiga, que ela é professora, falei assim, o que o professor gosta de ganhar? Ela falou assim, o professor gosta de ser lembrado. Então, já viu só lembrar com tanto carinho, assim, personalizar, escrever o nome dele. Então, é. Quando a gente faz, faz, né, alguma coisa com a nossa energia, fica muito diferente, né? Não tem jeito. Você mostra os materiais para a gente, então? Mostro. Eu digo que a gente precisa de retalhos, porque é tudo muito pequeno. Então, é um pedaço de tecido, às vezes um pedacinho que sobrou de um trabalho, você aproveita para fazer esse daqui também, tá? Tanto que eu estou jogando outras cores aqui para ficar bem bacana. Legal. Então, ó, para o corpo do tecido, a gente vai precisar de um retângulo de 28 por 22, já na manta acrílica, tá? Já colocado na manta acrílica. Essas medidas estão todas com o pé de máquina, para quem for fazer na máquina. Certo. E precisa da mesma medida, que é 28 por 22, no forro. Um tecido que você vai usar para forro. Da mesma maneira também, na manta, precisa de outro retângulo, de 15 por 22, também no forro. Depois a gente atualiza para vocês todas essas medidas que a Ana Paula está passando aqui para a gente, tá bom? Então, e daí vai precisar, um metro e meio de viés que eu coloquei lá, na verdade, a gente depois vai precisar que um tenha, são todos de 6 centímetros, se você for fazer no tecido, tá? 6 centímetros de largura, tá? A gente corta assim com 6 centímetros, e dobra ao meio. Dobra ao meio. Vai precisar de uma medida no 28, uma no 48, duas no 20, e uma no 42. Tá. Tá? Se você tiver interesse em fazer, realmente, você pede para a gente no WhatsApp, e a gente passa depois do programa as medidas para você, tudo certinho, os moldes e tudo mais. Isso. E dá para usar no viés industrializado também. Aqui eu faço no tecido, porque a gente pode aproveitar os retalhos para fazer. Perfeito. Então, está... Ah, e precisa do plástico também. Esse que é o plástico. Esse aqui você compra por metro? Deixa eu ver ele. Por metro. Esse é o plástico cristal 40. Certo. Uma dica para que você... Ele é bem resistente, gente. Ele é bem resistente. Tá? É bem resistente, dá para furar para colocar o botãozinho, ele não rasga com facilidade, ele é bem resistente. O plástico é na medida de 48 por 18. Tá. Quem quiser fazer esse bolso plástico no tecido, vai fazer 48 pelo dobro, 18 que é 36. Tá, para dobrar. Para dobrar daí no meio e ele ficar com acabamento. Perfeitíssimo. Então, está tudo aí você em casa. Se tiver retalho aí, não precisa ser tudo do mesmo retalhinho, da mesma estampa, você pode mesclar como você fez aqui, né? Isso. Pegou a parte de dentro, fica de uma, a parte de fora de outra, botãozinho de outro. Isso. A gente pode fazer assim também, que fica legal, né? Fica legal, fica bem bonito, fica bem harmonioso tudo. O próximo passo, eu já trouxe uma com mais utilização de retalhos ainda, para mostrar que realmente você não precisa sair e comprar um tecido não. Você pode pegar e fazer com o que você tem em casa. É tão bonitinho o trabalho com tecido, né gente? Olha isso aqui, é tão limpinho, né? Olha esse conjuntinho, que graça. Esse conjuntinho a gente batizou de meu momento. Você vai tomar um café sozinha, põe tua bolachinha ali, teu joguinho americano. Ai, que amor. As necessaires, também uma gracinha. Aqui é um... É um saquinho organizador. Essa daqui é bacana para levar peças íntimas em viagem, dentro da mala, que ela não ocupa espaço, dá para espalhar. Sim, uma gracinha. Bem bacana. Aqui para pôr semi-joias. Para pôr biju, semi-joia. Até maquiagem. Sabe que tem menininha que comprou já isso? Para colocar bonequinhas pequenininhas. Porque dentro, ela tem bolsinhos, que dá para colocar aquelas roupinhas minúsculas. das bonequinhas. Ah, entendi. Aí coloca a bonequinha no meio e aqui nos bolsinhos coloca. Nos bolsinhos, gente. Cada uma, né? Eu não tenho mais criança, não sei mais o que está, o que elas brincam hoje. Mas olha só. Ela abre tudo, assim, que eu não consegui abrir. Acho que deu um nozinho. Elas estendem, assim, está no restaurante, mesmo que está no celular, né? Bem melhor, né? Está no restaurante, abre assim, ó, e fica brincando. Pronto. Muito legal, muito legal. Bom, já voltamos para o próximo passo, combinado? Tá jóia, tá. Enquanto isso, ó, você vai ficar sabendo agora dos prêmios do SPCAP para quem mora em Aracatuba, Prudente e toda essa região. Olha lá. No primeiro prêmio, no segundo e no terceiro, tem 5 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem 250 mil para você concorrer. E não acabou, hein? Tem o hipergiro da sorte com 30 chances de você ganhar mil reais. Gente, o sorteio acontece aqui no SBT, dia 3 de outubro. O título custa apenas 10 reais, é super baratinho. E se você ceder o direito de resgate, você estará ajudando o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Então, aproveite e boa sorte para você. SBT e você, volta já, já. Já estou de volta uma hora em ponto e chegou aquele momento da pausa no programa, onde o pessoal pega meu cafezinho. Que delícia, né, gente? Vamos combinar. Não importa a ocasião, o café não pode faltar na mesa dos brasileiros. É tradição. Uma ótima companhia no dia a dia. De manhã, bem cedinho, no cafezinho, né, com pão, manteiga. À tarde, para dar aquele up no final de semana com bolinho de fubá. Vai super bem para curtir com os amigos. Mas, olha, tem que ser o Café Chácara João e Maria, porque ele tem grãos selecionados, aroma intenso e sabor encorpado. Então, experimente e coloque mais essa paixão na sua mesa. Com licença, eu não almocei ainda, mas eu já tomo o meu cafezinho. Ah, que delícia. É bom demais. Ó, seguinte, você aí em casa encontra o Café Chácara João e Maria no Destro Macro Atacado e também no supermercado dos parceiros. Caso você não encontre, é só ligar no Televendas, número 1799259-2437. Ok? Café Chácara João e Maria é tradição e qualidade em alimentos. Aproveite. Bom, seguinte, você fica assim como eu? Ai, precisava fazer uma coisa, mas não vou fazer hoje não. Ai, precisava começar a fazer exercício, mas segundo eu começo. Preciso começar a fazer dieta. Eu preciso colocar em dia os meus documentos. Eu preciso, preciso, preciso e a gente vai deixando para lá, né? A gente vai mostrar para vocês agora uma entrevista com o mentor Alexandre Prado. Ele vai nos dar algumas dicas de como dar pequenos passos e desse modo ter grandes resultados. Pode rodar. Olá, Alexandre. Tudo bem com você? Ei, Mira. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Como é que está aí, Minas Gerais? Ah, aquele calorão, né? Como todo sudeste brasileiro aí. Estamos indo bem. Meio sem água, mas está tudo bem. É, podia chover mais, né? Aqui na nossa região também está seco pra danar. Alexandre, você está aqui para conversar comigo? A gente já trocou uma ideia antes, né? Você dá umas mentorias muito legais e uma que me chamou a atenção na internet, eu acho que valeu a pauta que a gente vai fazer hoje, é sobre a autossabotagem, sobre o quanto que a gente procrastina as coisas que nos fariam bem, que nos trariam saúde, que nos trariam uma saúde mental também, psicológica, enfim, a gente acaba sempre deixando pra depois e eu me incluo nisso daí todos os dias e por isso que o seu post me chamou a atenção. Começar do comecinho, pra quem está em casa e nunca ouviu falar de autossabotagem, você pode explicar pra gente? Olha, Mira, isso acontece por uma razão fundamental, né? Nós nos construímos emocionalmente em um processo que a gente não se dá conta, que é aquilo que acaba se transformando no nosso inconsciente e a gente passa a responder à vida, né? Ao longo da vida a partir dessa estrutura inconsciente, essa forma de pensar que não é aquela que a gente está acostumado, é aquela que a gente responde à vida sem muita racionalidade, né? Tipo assim, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? E esses valores, essas prioridades, aquilo que a gente de fato preza ou não, está lá dentro da gente, né? Já está no nosso íntimo. E aí a hora que a vida nos pede uma resposta, mesmo que a nossa consciência diga o seguinte, fala assim, não, eu sei que eu preciso fazer isso. Existe um lado nosso aí que tem um prazer secundário que está falando assim, ah, não, deixa pra depois, vai, aqui está tão gostoso, né? Outra hora eu faço isso, empurro um pouco mais pra frente e a gente acaba escolhendo ali aquele prazer mais imediato que quase sempre está ligado ao nosso inconsciente. Geralmente é por isso que a gente empurra com a barriga, como assim dizer, né? É, exatamente. E a gente nem está falando, né, para o pessoal de casa saber, de grandes sonhos, de grandes acontecimentos na nossa vida. Eu estou falando de procrastinar tomar um copo de água, procrastinar fazer um exercício físico, procrastinar fazer talvez uma lição que você tem atrasado aí de algum curso que você está fazendo, né? Não é à toa que a segunda-feira é o dia internacional da dieta, do exercício físico, né? A gente joga. A gente deixa sempre o ano que vem, né? A gente sempre deixa pra depois, pra fazer o que a gente poderia e em função disso, em função da gente conseguir enganar o nosso próprio inconsciente. A gente procrastina três coisas com muita força. Problemas de saúde, né? A gente geralmente fala assim, ah, eu estou com aquela dor no joelho, mas depois eu vou ao médico. E aí, putz, a gente deixa aquilo piorar ao extremo, né? Relacionamentos é algo que a gente procrastina. Por quê? Porque a gente vê uma grande dificuldade e tem um ganho secundário, né? A gente está sempre tendo algum benefício ali, e fala assim, ah, tá ruim, mas tá bom. É uma coisa também que a gente barriga, às vezes, leva um relacionamento por anos, estando infeliz. E questões de trabalho. São três coisas que a gente procrastina muito. Você está fazendo uma atividade que não te faz feliz, às vezes faz isso muitas horas por dia, né? E sempre arruma uma justificativa para não mudar. Mas isso é porque a gente tem algum ganho secundário. Alguma coisa que a gente está se beneficiando ali, mas não quer assumir para si mesmo. Como é que a gente consegue mudar essa chavinha, nem que seja aos pouquinhos, mas dar um passinho por dia em direção ao que a gente realmente tem que fazer? Romira, a gente fala muito em como se motivar, né? Agora, a gente esquece que o motivar tem a ver com ter um motivo. E esse motivo tem que ser sólido o bastante para fazer com que a gente se mexa. Então, a gente sempre trabalha com modelos. O que quer dizer um modelo? Ah, eu tenho um modelo de vida. Quem está assistindo a gente aí em casa tem um modelo de vida. E esse modelo de vida, ele te dá algum tipo de ganho, algum tipo de prazer. A hora que você não suporta mais aquele modelo, porque ele já não te satisfaz mais, isso é normal, aí é que você começa de fato a se sentir motivado. Então, essa história toda de falar assim, preciso de alguém que me motive, preciso de algo que me motive, preciso de uma situação que me motive, não é? Enquanto o teu modelo servir para você, você fala, ah, tá bom. Aí você vai empurrando com a barriga o que devia fazer, né? E não adota um novo modelo de vida. Por isso que geralmente depois de grandes traumas, depois de acidentes, depois de problemas mais sérios na vida, depois de doenças mais graves, as pessoas dizem o quê? Nossa, agora eu mudei. E às vezes ela mudou em outras áreas da vida que nem tinha a ver com acidente, que nem tinha a ver com a doença, mas ela coloca em xeque aquele modelo de como ela estava vivendo até aquele momento. É mais legal eu fazer cinco abdominais por dia do que não fazer nenhum e começar com cinco e depois passar para seis, para sete, para oito e assim por diante? É, tem duas coisas muito legais aí no que você está dizendo. A primeira é que nós trabalhamos com compensações, então vai saber por que a gente pega a bicicleta e sai pedalando e quer pedalar tudo num dia só, o que a gente está tentando compensar aí de alguma outra coisa que aconteceu e às vezes a gente precisa dar vazão, precisa extravasar, precisa colocar aquela energia em movimento, não encontrou onde e nem como e às vezes a bicicleta chega ali como a salvadora da pátria e aí sai a mira lá pedalando 150 quilômetros por dia e depois haja relaxante muscular. 150 dias de cama depois. Exatamente, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é quando nós decidimos nos motivar a, mas não sabemos como obter sucesso nisso. E aí sim, essa dose de fazer um pouquinho ao dia, ela funciona muito. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria essa, assim, parem de viver no automático, né? Comecem a prestar atenção naquilo que vocês fazem, naquilo que nós fazemos e que a gente se quer, né? Toma ciência de que estamos fazendo de forma autômata. Muito bem. Eu espero que tudo isso que você falou seja um gatilho bom para quem está nos assistindo, para realmente pegar essa entrevista e colocar em prática tudo isso. Pelo menos parar para olhar um pouquinho para a vida que você está levando, do porquê das coisas e o que tem que ser mudado, o que não tem. Coloca no papel aí e tem que mudar. Alexandre, muito obrigada, viu? Um beijo para você. Eu que agradeço, Mira. Era um prazer estar com vocês sempre. Valeu. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. Um beijo, valeu. E vamos lá, né, gente? Vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? E, ó, acreditar também, viu? Porque acreditar é o que faz toda a diferença na nossa vida, não é? Mas tem que acreditar de verdade. Então, você que é de Arasatuba e região, acredite no seu sonho e conquiste a sua casa própria no residencial Aimoré. Gente, as obras estão a todo vapor. É a qualidade de vida livre do aluguel. E presta sua atenção nessa facilidade a mais. Acredite no seu sonho e conquiste sua casa no residencial Aimoré. Lançamento da fase 3 do Casa Verde Amarela. Entrada em até 60 vezes. Documentação grátis. Subsídio de até 20 mil. E mais um desconto extra de 6.500 reais da construtora para as primeiras 40 unidades. Corra para a sua casa de dois ou três dormitórios. Possibilidade de ampliação. Lazer. Muito verde. Qualidade de vida. Acesse residencial Aimoré.com.br WhatsApp 18 98134 8989 É da RPS. Tá vendo, gente? Além da documentação grátis, entrada em até 60 vezes e todos os outros benefícios, a construtora vai te dar 6.500 reais de desconto para as primeiras 40 unidades da fase 3 que assinarem com a caixa. Você não vai perder esse descontão, né, gente? Aponte seu celular agora, ó, corre para esse código que está aqui na tela, envia o WhatsApp e conversa com eles 18 98134 8 9 8 9 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 Acesse residencial aimoré.com.br É da RPS. Aproveita, tá? E estamos fazendo uma carteira linda de patchwork junto com a Ana Paula. E a gente já passou as medidas no outro bloco. Se você tiver dúvida, depois você manda o WhatsApp e a gente acerta aí com você. Ou pode rever o programa se você quiser também no Facebook, no Tela 2. E agora a gente dá continuidade, né, Ana? Vamos. O que a gente vai fazer com aquele monte de pedacinho que a gente cortou, né? Bom, então a gente vai pegar primeiro essa parte maior a gente vai reservar que agora a gente não vai usar ela. Essa parte, esse retângulo menor aqui nós vamos colocar o tecido do forro ele já tá preparado com a manta, né? A gente vai colocar o tecido do forro frente com frente e passar uma costura de pé de máquina aqui. Ou quem faz a mão pode fazer um risco de um centímetro e passar a costura aqui pra... 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 pra ele juntar. Aí depois você vai rebater esse... esse... colocar o forro pra trás, né? Sim, desvirar, né? E ele vai ficar aqui esse... essa medida que eu passei quando você faz igual ele daí aqui ele talvez fique... você pode até deixar ele sem acabamento pra você colocar um enfeite. Tá. Tá? Mas você... quando você desvirar você vai ver que ele vai ficar retinho. Qual é essa parte aqui da carteira? É essa parte aqui. que é essa daqui. Não, aqui eu já fiz isso, tá vendo? Esse daqui eu aproveitei pra gente fazer o falso viés. Já furou. Eu até coloquei um enfeitezinho porque nessa hora que é a hora de enfeitar. Entendi. Agora se você quiser enfeitar é agora. Esse é o tia na hora que você abrir a carteira é o que você vai ver na parte de dentro. É. Então depois que eu coloquei nesse caso a cianinha coloquei o tecido frente com frente e nesse caso eu fiz o falso viés. Tá. Então ficou aparecendo um pedacinho do forro aqui, ó. Entendi. Que ficou bonitinho. É, pra isso sempre quando vai fazer o falso viés a regra é o forro tem dois centímetros a mais que a parte da frente. Certo. Pra quem já tem um pouquinho de experiência vai entender melhor o que eu tô falando, né? Porque tem que sobrar pra virar, é isso. Isso, isso. Tem que ter a mais senão vai faltar, né? Exatamente. E daí eu fiz um rebatido aqui de acabamento. Perfeito. Aí ficou dessa forma aqui é o bolso de dentro. Certo. Esse fica o bolso de dentro. Aí tem aquele monte de viés que eu passei pra vocês que a gente vai precisa dos pedacinhos, né? Um deles é esse daqui que a gente vai colocar aqui. Você pode fechar com um botãozinho. Bom, deixa eu só mostrar primeiro como que ele é feito, tá? Eu peguei a faixa de seis centímetros de tecido aí eu dobrei ele ao meio. Depois eu vim e aproveitei esse vincado pra dobrar ao meio ao meio e ao meio de novo. Perfeito. Tá? E deixei aqui dobradinho pra ficar um acabamento rebati aqui e aqui com uma costura pra ele ficar bem firminho. Então um dos 20 centímetros a gente vai colocar aqui. Vai sobrar? Vai. Mas às vezes você quer que ele seja mais comprido aí aqui é do seu gosto. Você vai regular como você quiser. Certo. E daí você já regulando a altura você já pode pregar com um botãozinho pode até ser um elástico aqui. Tá. Pode ser o viés industrializado só dobrado ao meio aí você já fixa ele aqui. Isso é um velcro também você acha? Pode ser um velcro também. Assim, né? Pode, pode, pode sim. Aí aqui, ó no tecido do forro daí você vai fixar esse primeiro viésinho aqui. A medida dele é pra você saber onde que você vai fixar. você dobra ao meio e ao meio de novo assim, ó. Perfeito. Pra você encontrar um quarto, né, do, da medida pra ele ficar aqui centralizado. O meio da metade. Exatamente. Tá. Então, um dos viés a gente vai usar aqui. E ficou prontinho já o forro, tá bom? O forro com o bolso. Se você quiser agora passar uma costura de segurança aqui pra ficar já firme e segurar, perfeito. Aí essa parte já fica pronta. Já tá prontinho. Tá vendo que esse eu aproveitei um monte de retalho. Então, ficou uma gracinha. Ele fica uma graça. Ai, gente, e olha esse daí é um tamanho de uma carteira legal, né? Mas vamos supor você queira fazer uma maior você queira fazer vai pra pôr um caderno. Dá pra fazer. Você consegue fazer. Você consegue fazer um pra pôr moedinha. Você consegue fazer... Não é verdade? É verdade. É o mesmo jeito de fazer, só muda o tamanho. Só muda o tamanho. Isso mesmo. Depois eu até ensino. Se der tempo, a gente faz a regrinha aqui pra todo mundo saber como que faz, tá? Ah, legal. Tem mais pra esse bloco ou a gente vai pro próximo bloco? Dá só pra eu explicar mais um viés aqui onde a gente coloca? Sim. Então, ó. Aí aqui, a gente vai colocar o outro viésinho já dobradinho. Que esse aqui também eu dobrei da mesma maneira só procurei deixar ele um pouco mais fininho. Perfeito. Aonde que eu vou colocar esse viés aqui para o fechamento da carteira? Então, eu vou abrir essa minha parte aqui e eu vou decidir... Deixa eu fechar aqui pra não atrapalhar. Eu vou decidir qual que é a parte da frente e a parte de trás. Ótimo. Na parte de trás, eu vou achar o meio aqui e fixar. Certo. Tá? Tá vendo que ele fica preso aqui na parte de trás. Legal mostrar pronto, né? Que a gente tem a ideia melhor. É isso daqui que a gente vai fazer. Só que a gente vai fixar aqui primeiro. Tá. Tá bom? Perfeito. Tem um viés que como aqui eu mostrei que ele é um falso viés que é uma outra das medidas que eu passei é o que eu daria acabamento aqui, ó. Tá? Sim. Se quiser, na hora do... Antes da gente voltar eu preparo só pras pessoas terem como que fica. Seria isso aqui? É isso? É isso daqui. Só que esse eu fiz no falso viés aproveitando o forro e esse daqui eu colocaria caso eu não fosse fazer no forro. eu só iria colocar aqui pra preparar o bolso passava um zigue-zague e depois eu coloco o viés aqui pra ele ficar. Perfeito. Pra esconder a costura. Ou você faz ele dois centímetros a mais pra poder virar ou você faz assim, é isso? Isso. Exatamente. Dá pra entender muito bem. Dá tempo de explicar o plástico ou a gente deixa pra depois? No próximo, pode ser? Pode, pode ser. A gente coloca o plástico direitinho, tá? E tem também Mundo Pet daqui a pouquinho Especial Raças, tá? Lindo, lindo, lindo. Você pode mandar foto do seu bichinho. Uma e vinte já tô de volta e gente vem aí a quarta edição do Conexidades. Um evento onde serão discutidos temas relevantes e de interesse dos municípios com respostas e ações propostas. Unindo a iniciativa privada entidades fundações do governo e associações representativas com o objetivo de instruir orientar e preparar o agente público além de fazer a conexão com as empresas interessadas em investir nos municípios. Já anota aí a data de 23 a 27 de novembro. E olha, temas fundamentais terão prioridade como sustentabilidade agronegócio turismo saúde entre outros e várias autoridades já confirmaram presença como Michel Temer Marco Vignoli Carlos Melles Rodrigo Garcia entre muitos outros. E o evento acontece a nota de 23 a 27 de novembro no centro de convenções do Parque Aquático Termas dos Laranjais em Olímpia e será totalmente gratuito. É só você fazer a sua inscrição acessando conexidades.com.br A realização é da Uvesp e o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. E a gente espera você por lá. Muito bem! Mundo Pet quinta-feira e amorzinho das nossas vidas, né? Você já foi lá no meu Instagram para conhecer o Laminha e os meus bichinhos lindos, maravilhosos? Vai lá depois para você ver. Eu posto um monte de coisa legal deles. E ó, no Mundo Pet de hoje nós vamos conhecer a raça American Bully. Dá uma olhada! Eu não sei você, mas eu adoro conhecer uma raça de cachorro nova. Ainda mais a de hoje, quer ver? Olha só! É super dócil, amigável e relativamente nova. Surgiu em 2013. E se você gosta de cachorro também, assim como eu, você vai se apaixonar. Para conversar desse Mundo Pet de hoje nós vamos conversar com o tutor Wellington que tem aqui quatro cachorros, mas eles não são todos da mesma raça, né? Sim. Queria que você começasse explicando quais são essas duas raças que estão aqui presentes. Tem a raça American Bully Micro e a Micro Exotic Bully. São duas raças diferentes. Nem tanto que eles são parecidos, mas são duas raças diferentes. Eles têm algum grau de parentesco? Tem, tem um pouco de parentesco, mas é igual eu estava te explicando para você. No American Bully Exotic ele teve um pouquinho de inserção no sangue para dar essa... no focinho mais curto, numa pegada mais compacta, mais baixa. Então ele teve uma inserçãozinha de bulldog lá atrás e foram fazendo a seleção até vir até chegar ao American Bully Exotic que eles vieram com o focinho mais curto e mais compacto, como eu falei para vocês, tem um bacinho mais abertinho. E o American Bully é outra raça que eu também vou estar mostrando para você que ele já é um American Bully, só que é uma pegada mais puxada para o pitbull. Você pode ver, que ele parece um pitbullzinho, mas só que ele é bem compacto e bem baixinho, entendeu? Nem tanto que ele... se você colocar ele para medir na regra, ele vai medir 20, 20 e poucos centímetros de tamanho, entendeu? Por isso micro. Por isso que é micro. Micro exótico, bulldog, entendeu? E quando eu falo em pitbull, eu imagino que seja algo perigoso. É uma raça perigosa? não é uma raça perigosa, é uma raça que se dá com todo mundo, com criança, para colocar com criança. E é uma raça assim, é agradável. Todo mundo que você chegou aqui, você ficou encantado. Todo mundo que chega aqui em casa, fica encantado com eles. Mas são lindos. Porque eles são muito agradáveis. Eles chegam, você viu no ambiente, eles vêm com você, entendeu? E aí eu tô vendo que até a camiseta sua é em homenagem ao American Bull, né? Sim, sim. Como que surgiu essa preferência por essa raça? Então, foi uma paixão que veio de lá de trás, né? Veio do American Pitbull TRE, que a gente já teve já, tanto que eu tive uma cachorra, né? A gente ficou até muito, vários anos com ela, e dali que começou a paixão. Aí eu conheci a raça American Bull, e foi vindo. Aí até que eu fui conhecendo a raça, aí veio os micro, aí agora veio os exóticos bull. E dá trabalho? Não dá trabalho. Falar pra você que não dá trabalho, não dá. Você vê, ó, fica os quatro. São quatro machos juntos aqui, tá? Pra você ver. Porque se você colocar um Pitbull com um Pitbull, é capaz dele dar uma estranhada. Mas você pode ver aqui, ó, essa raça é tão amorosa um com o outro, você pode colocar outro cachorro aqui que ele se dá bem. E qual que é a maior dificuldade de criar essa raça? Ó, a dificuldade é só o micro exótico bully, tá? Porque ele tem o branco cefálico que tem o focinho mais curto, e a respiração deles é um pouco mais ofegante, gosta pra quem ele precisa por causa de ver ele lá atrás da inserção, tudo certinho. Sim. Mas é só isso, ó. Só ela. Só tem que ficar um pouco assim, né, não é micro exótico, pode sair. E tem outra dificuldade que é a saudade que a gente sente quando sai de casa, né? Sim. Nem sai pra trabalhar, sai. Quero voltar pra ir embora pra ver os bichinhos. Os Américas bully são de fácil aprendizado, sim. São uns cachorros muito bons, né? Tem uma captação de movimentos muito fáceis e de memorização. Então, o aprendizado vem muito com facilidade. Então, são fáceis, sim, tá? Isso, claro, que depende da personalidade de cada um, né? Mas, na maioria de todos, assim, no percentual de maioria, de percentual, sim, muito fácil. Também, devido à personalidade de cada um, alguns, como a maioria, né, como a maioria, sim, alguns têm as suas restrições, né? São cães dóceos, né? Muito dóceos, de companhia mesmo, com criança, com pessoas, então não tem, assim, uma agressividade, não. Eles são, por ser brancocefálicos, então eles têm essa dificuldade. As pessoas acham que eles estão cansados. Sim, existe o cansaço e também a refrigeração. Aquele ato que eles estão fazendo, se abrir a boca, é de se refrigerar, buscar o ar fresco, né, que está fora e tirar o ar interno que está mais quente. Não são de latir, e quando late, é até engraçado, né? A gente, uma coisa diferenciada. Então, não são cães que dão trabalho, não, com latidos. Sim, é possível de criar um cão de companhia e apartamento, sim. Com a maior facilidade, até porque são pequenos, né, e estão em qualquer, não cabem em qualquer canto, vamos dizer assim. Adoram brincar com criança, com pessoas, falou que brincadeiras é com eles mesmos. Oh, meu Deus do céu, que é uma fofa, gente! Demais, né? Muito gostosinho. Manda aí a foto do seu bichinho para a gente colocar no ar, tá bom? Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap, para quem mora em Rio Preto e região. Olha lá, no primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 5 mil reais em cada um deles. No quarto e grande sorteio, tem 250 mil reais para você concorrer. E não acabou, tem o hipergiro da sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 3 de outubro. O título custa apenas 10 reais. e se você ceder o direito de resgate, estará ajudando o Hospital do Amor. Então, aproveite e boa sorte para você, tá bom? Ó, no próximo bloco, vamos finalizar o nosso artesanato, tá bom? Agora é 1h27. Voltei com a programação ao vivo do SBT e, gente, tá difícil para o salário durar até o fim do mês aí? É, tá tudo tão caro, né? Que tem gente contando os dias para o quinto dia útil chegar. Mas o meu recado pode ajudar você, viu? Olha, se você tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, você pode antecipar até 5 anos do seu saque-aniversário com a VOE, que é o primeiro localizador de crédito 100% online do país. O empréstimo com garantia do FGTS tem pagamento anual com dinheiro na conta em 24 horas, sem comprometimento da sua renda mensal, já que o débito é feito direto do seu FGTS e na VOE você ainda encontra as melhores e menores taxas do país. Olha só! Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro para aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer que você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você, o empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS, agora também é fim. Que oportunidade boa, gente! Não perde essa não! É só ligar no 0800-895-9000. E a VOE também tem o empréstimo consignado exclusivo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Então liga agora e bate um papo com eles 0800-895-9000. VOE CRÉDITO EM ACREDITAR! E olha, você aí que está em casa já me segue lá no Instagram? Então aproveite, arroba Mira Filizola para você dar uma olhadinha nos bastidores do programa, nas roupas, nas coisas que eu uso aqui, você vai curtir, tá bom? Inclusive, quero mostrar para vocês agora aqui as minhas semijóias que são da Primor. Olha que lindo este polar aqui que vai deixar você ainda mais linda com autoestima nas alturas. São vários acessórios, gente, peças antialérgicas, viu? E com garantia. Tem peças personalizadas, belíssimas, enfim, acessórios com qualidade e com preço justo. E a Primor fornece uma maleta 100% consignada. Olha que graça esse brinco aqui, ó. Para você que quer fazer uma parceria, entendeu? Que quer ter uma renda extra também revendendo, você pode lucrar até 40% nas suas vendas, tá? Então faz o seguinte, um recado bom para você, entra em contato pelo WhatsApp, tá tudo aqui, ó. Acompanhe as novidades seguindo também eles lá no Instagram, tá? Porque tem uma peça mais linda que a outra. Primor, um beijo para vocês, muito obrigada, viu? Vamos ver quem que mandou foto dos nossos bichinhos lindos, maravilhosos? É o Alan, ele é de Urânia. Boa tarde, Mira. Ela chegou hoje, entrou na família, se chama Lulu. Vamos ver. Ai, Alan, que coisa mais fofa, gente do céu. Tô passada, olha essa boquinha, que linda. Ai, adorei, Alan, adorei, adorei, adorei. Um beijo para a Lulu. Tatiana, essa é a Fanny, Mira. Vamos ver a Fanny. Sapequinha, brincando lá, olha. Ai, que amor. Um beijo, Tati, obrigada. Nisse de Arasatuba, Oi, Mira, esse é o meu fofão, um beijo grande para vocês. Vamos ver o fofão da Nisse. Ui, fofão mesmo, hein? Nossa, que gato lindo, gente. Ah, eles são os amores da nossa vida, né? Vamos combinar? É demais, né? É uma delícia. Muito bom, muito bom. Vamos terminar nosso artesanato, minha linda? Vamos terminar, então. Então, aqui eu dei uma adiantadinha só para mostrar novamente, ó. Coloquei o viezinho aqui. Certo. Ele ficou bem bonitinho. Posicionado aqui no forro, na parte de baixo, assim, será que é melhor? Pode ser isso. Você só vê? Então, posicionado aqui na parte de baixo, já colocado aqui, com a costurinha de segurança, e também na parte que vai ser de trás da frente, você vai pegar a parte da frente e colocar frente com frente com tudo isso. Perfeito. Tá vendo? Tá. Você coloca frente com frente e você vai passar daí uma costura, agora, para fechar tudo isso daqui, mas nós vamos deixar um pedacinho aberto para a gente fazer o que a gente chama de parto, para desvirar tudo isso. Tá. Eu já fiz aqui, ó. Certo. Com esse daqui, então, ó. Essa é a parte mais gostosa de fazer. Jura? É, porque é a hora que nasce. Ah, porque é a hora do parto. É, porque é a hora do parto. Gente, vai nascer uma carteira. Vai nascer uma carteira. Tá vendo? Ah, meu Deus. Já saiu a cabecinha. Já saiu a cabecinha. Agora tá vindo o corpinho. Olha lá o corpinho. Esqueci uma agulha aqui. Ai, será que é menina ou menina? Será? Parece que é cor de rosa. Apesar que agora, né, não pode mais. Não tem mais essa, né? Agora pode tudo. Pode tudo. Olha lá, ó. Olha que delícia. Ai, que legal. Devia ter te dado esse prazer, porque eu tô gostoso. É mesmo? Pra quem faz, então. Nunca fiz um parto. Então. Pra quem faz a peça no final, desvirar assim, ó. É, porque é a hora que você vê, mas também... Essa é a hora que tá pronto. É, se der errado também, essa é a pior hora, né? Que você virou e falou, ih, fiz alguma caca aqui. É, mas é muito difícil. Não, é muito difícil. Quando você faz ainda mais com orientação... E, ó, eu vou falar pra vocês aí em casa, tá? Não é nada combinado com a Ana Paula, não. A Ana Paula é professora de patchwork. Você tá querendo dar uma desestressada? Você vai lá e vai fazer aula com essa mulher, entendeu? Você vai aprender a fazer essas coisas aqui, ó. Pode revender, você pode não revender. Você pode fazer pra dar de presente, você pode fazer pra você. Ou seja, o gostoso é aprender a fazer, que é muito gostoso. É um ambiente gostoso, você conversa, são pessoas com a mesma vibe ali. Sim, sim, às vezes fica em casa, né? Eu tava vendo esses dias, conversando com uma amiga, Ana, tem muito idoso que tá sofrendo, às vezes aposentado, que agora ficou parado na pandemia esse tempo todo e agora tá tentando retomar as atividades e tá sofrendo com isso. Ah, tenho certeza. Então, isso é uma boa. O artesanato, ele salva muito, até, ó, pra saúde mental, gente. É, porque você vai lá, três horinhas, você aprende. Você chega em casa, você vai repetindo, você vai fazendo. Muito legal. Ah, é muito gostoso. Bom, deu uma amassadinha aqui. Agora a gente vai ter que fechar esse cantinho. Perfeito. Que a gente vai fechar ou com ponto invisível, ou, minhas alunas vão falar aqui que eu sou danada, ou a gente usa cola pano pra dar aquela fechadinha aqui. Tá, aquele truque. Aquele truque, pra ficar mais fácil. Só que tem que ficar bem bonitinho aqui, tá? Como se estivesse costurando. Não é muita cola que põe. Tá. Aí ele vai ficar prontinho assim, certo? Eu tô preocupada com plástico. Agora a gente vai fazer o plástico. Tá. Aquele plástico grandão, a gente vai pegar o maior, o viés de 42, não, o maior viés que a gente cortou, que é o de 48, e vai colocar aqui no plástico pra dar acabamento. Eu já trouxe um pronto aqui, com o viés industrializado. Certo. Tá vendo? Tá. Aqui eu coloquei o viés industrializado. Ou você faz com o de tecido, que é o de brum, né? Passa uma costura. Essa parte que você falou que vai ser mais difícil pra quem fizer na mão, né? Isso. Então, se você fizer na mão, você não põe o plástico, gente. Se você fizer com o tecido, você vai fechar mais ou menos parecido como a gente fez aqui. Sim, faz outro bolsinho de tecido. Faz outro bolsinho de tecido. Então, daí você vai colocar aqui com o pé de máquina, vai virar aqui e fechar bem aqui em cima, passando uma costura. Depois que fez isso, deixa eu colocar aqui só pra gente simular. Você vai fazer isso daqui com o plástico, ó. Dobrar ele aqui ao meio. E você vai finalizar aqui embaixo e aqui com o viés de 42. Perfeito. Tá? Aí ele vai ficar assim. Tá. Ele fica dessa maneira aqui, ó. Então, aqui ele tem que ficar aberto. Ó, gente. Certo. E aqui ele fica fechado. Tá. Ah, eu poderia ter feito duas partes e ter fechado aqui na lateral? Eu poderia, mas eu optei por montar nessa maneira. Por quê? Que nem aí eu fiz dessa maneira. É. Fiz dois pedaços de plástico. Passou no meio, passou aqui. Pra mostrar que se você não tem esse tamanhão, né? Você aproveita os seus detalhes. Pode fazer um só se quiser também. Isso. E quando você faz com um só, se você for usar essa carteira pra colocar a máscara, você vai saber se aqui é a limpa ou a suja. Hum. Esse detalhe aqui vai sinalizar. Entendi. Aí eu vou colocar sempre desse lado ali. A limpa e do outro lado a suja. Que legal, né, gente? Olha aí. Tudo bem pensado. É. Aí você vai, no final de... O plástico pronto e aqui tudo prontinho, você vai centralizar aqui, achar o meio da carteira e passar uma costura aqui. Tá. Aí vai ficar assim. Essa costura aqui. Essa costura aqui, ó. Tá. Esses botõezinhos, como é que você pôs? Ele... Ele é fácil de colocar. É, tá. Vou dar um... Tem... É um clique-plá que precisa do balancinho. Esse precisa do balancinho. É... Tem algumas casas de armarinhos, né? Que coloca também, alguns ateliês. Mas pode fazer uma coisinha mais simples se quiser. Pode. Pode fazer até o botãozinho normal. Pode colocar um elastiquinho aqui pra ele fechar no botão aqui. Fechar no outro, tá. Tá? Aí é usar a criatividade. E daí tá pronta? Aí tá pronta. Ó, deixa eu mostrar mais uma vez. Aí depois só posiciona aqui, ó. O botãozinho. Aqui... Ai, cadê o botãozinho? E o legal, ó. Se você for vender essa peça aqui, você vai vender pra sua cliente. Aí... Porque a cliente sempre fala assim pra gente. Ai, isso não é um desconto. Ai, mas é que eu preciso de cinco. Porque meu filho tem dez professoras, não sei o quê. É difícil a gente baixar preço, sabe? Porque o material tá muito caro, né? Sim. Por mais que a gente aproveite, a gente pagou por ele. Lógico. Aí você pode fazer de mimo pra peça que você tá vendendo, a máscara combinando, ó. Essa mulher é demais, né? Ela é demais. Aí fica linda aqui, ó. Aí você guarda a máscara. Você guarda a máscara. Aqui que é perfeito. Super legal pra você dar de presente. Realmente, no dia dos professores, vai muito bem. E aqui, ó, é isso que ela falou. Aqui você dá aquele truquezinho, ó. Aqui nesse caso, ela fez um coração, né? Vazadinho ainda, que bonitinho, né? Mas se você quiser, você pode pôr o nome da professora. Dá. Olha aqui essa peça aqui que você borda o nome. Dá pra bordar, olha lá. Fica tudo uma peça personalizada. Isso. Que bacana. Olha só. Que legal. Muito bom, muito bom. Gostei muito, viu? Que bom. Obrigada, Viola Paula. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser me... entrar em contato comigo, eu fico à vontade pra passar as medidas, viu, gente? Isso aí, pra tirar todas as dúvidas e também pra você fazer sua aulinha, porque é muito gostoso. Obrigada, Ana Paula. Imagina, obrigada a você, viu? Vamos ver os bichinhos lindos, maravilhosos. Ai, meu Deus do céu. Pode pôr no ar aí a Luciana Caldeira. Tudo bem, Lu? Mira, você está linda de verde. Amo. Obrigada, Lu. Eu entendi que era de verdade. Falei, que bom, né? Que é de verdade, mas é de verde. Um beijo, Lu. Obrigada. Nil de Souza. Oi, Mira. Olha o Fred. Vamos ver o Fred. Ai, que sapeca. Que sapeca, gente. Ai, meu Deus do céu. Lindo, lindo, lindo. Mais. Sueli de Arasatuba. Minha Jolie. Mamãe ama. Ai, Jolie. Guitosinho, né? Eu gosto quando o cachorro tem pelinho curto, assim, de beijar essas bochechinhas deles, assim, é demais. Ana Paula, você tem bichinho? Eu tenho. Tem? Uma cachorra e uma gatinha. E se dão bem os dois? No caso, é só menina, né? É só meu marido, que é o macho alfa. O resto tem dois. Tudo melhor. Tudo adotado, mas graças. Elas são tão amiguinhas já. Ai, é tão lindo, né? É. Tão lindo, né? A gente adotar precisa mesmo, viu, gente? Aproveitar, porque tem muito bichinho aí precisando de casa. Vamos ver. Mais bichinho aí no ar. Beatriz, esses são os meus pets. O jabuti se chama João. E a cachorra é a Belinha. Vamos lá ver? Olha lá o João e a Belinha. Meu Deus, olha o tamanho do João. Bens a Deus, hein? Bens a Deus. Hoje eu também tenho um jabuti, Beatriz. E hoje lá teve um arranca-rabo. Não sei quem que mordeu quem. Alguém gritou lá. Se foi o cachorro que mordeu o jabuti, ou o jabuti que mordeu o rabo do cachorro. Não sei se aí também acontece. Um beijo, linda. Obrigada pelas fotos. Anália. Mira, esse é o meu cachorro, o Luke. Mas parece de pelúcia. Parece de pelúcia, o Luke. Tá maquiada nos olhos. Parece que é de mentira. Um beijo, Anália. Um beijo pro Luke. Luana de Mirassol. Oi, Mira. Sou apaixonada por você e pelo seu programa. Estes são os meus filhotes. O Dálmata se chama Fred. E o novo é o Thor. Ah lá, os dois grandões, curtindo a vida, a espação. Muito bem. Felizes, felizes. Um beijo, Luana. Um beijo pros seus pets. Cássia. Mira, essa é a minha cachorrinha, Judy. Beijos da minha mamãe, Cássia. Vamos ver. Oh, meu Deus. Não aguento esses beijos. Não aguento. Cássia, parabéns. Que fofura, né? É demais. É demais. Lu, de Presidente Prudente. Mira, esses são o Cássio e a Sara. Os meus amores. Dormindo de cabecinha com cabecinha. Olha lá, meu Deus do céu. Ai, não. Eles matam a gente do coração, né, Lu? Um beijo pra você, viu? Um beijo pra todo mundo aí de casa que mandou foto. A gente não vai ter tempo de pôr todos no ar. Mas um beijo e parabéns pra você que tá aí em casa e que cuida muito bem do seu bichinho com amor, com muito carinho, que adota, né? Que faz o bem e tudo mais, né? Então, ó, um beijo grande. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais e amanhã tem receita no SBT e você. E nós vamos pra cozinha, ok? Um beijo, fica com Deus e bye-bye. Um beijo, fica com Deus e vai. Um beijo, fica com Deus e vai.